Já vai serão vestidos, alunos unidos, já vai serão vestidos, alunos unidos, já vai serão vestidos, alunos unidos, já vai serão vestidos. Como é teu nome? Davidson Ferreira. Davidson, você estuda em que ano? Terceiro ano. Quais são os principais problemas aqui da escola? Conta pra gente. Um dos principais problemas está na minha sala, em que quando chove a goteira vem pela friação e alarga a sala. E nós temos que assistir a aula nessas condições. Outro problema também é falta de limpeza na escola. O banheiro é totalmente sujo, não há condição de usar o banheiro. Laboratório de química, laboratório de física, laboratório de informática, nós não estamos usando. O de química e o de informática está totalmente empoeirado. Nós não temos condições de assistir a aula, não. Aí o professor tem que explicar na sala e nós não pegamos bem o assunto por causa disso. E também tem a situação da biblioteca, que a biblioteca está fechada até pela manhã. Como a sua terceira ano, a gente precisa estudar para vestibular e não tem acesso à biblioteca, porque a biblioteca está fechada. E aí